No início deste mês de abril, o governo do estado de Minas Gerais anunciou um corte na educação integral integrada no estado. Em Caratinga, a superintendência de ensino reuniu a imprensa para falar sobre essa redução. De 29 escolas que eram contempladas, passaram apenas 12. Na sede de Caratinga, este ano, não terá nenhuma escola contemplada com educação integral, apenas em dois distritos e outras 10 escolas na jurisdição da superintendência. Desde 2007 já vêm aquelas escolas que têm costume de ter a educação em tempo integral e acabam esses servidores permanecendo nessas escolas, devido aos critérios de tempo. Eles estão nessas escolas e tiveram um susto neste momento porque em alguns municípios, inclusive na sede de Caratinga, nós não teremos educação em tempo integral e essas pessoas realmente, que ainda estavam aguardando, não serão contratadas neste momento, tendo em vista que não foi ainda autorizado educação em tempo integral nesses municípios e nessas referidas escolas, onde já vinha tendo desde 2007. A gente sabe que Minas já vem atravessando essa crise desde antes, inclusive na educação em tempo integral 2018, apesar de a gente ter quase 60 turmas e 29 escolas, a gente já veio sentindo esta crise. Inclusive, nós tivemos algumas reduções de turmas, onde o número era necessário estar reduzindo, fechando algumas turmas devido ao número baixo de alunos, porque a gente inicia com o número de 25, e quando a gente chegava e encontrava o número muito aquém, a gente chegou a estar encerrando atividades nestas escolas. E Minas, neste momento, inicia num novo desenho, e esse desenho muito voltado para essa questão da gestão financeira. Mas, nossas escolas, eu quero ressaltar aqui que o ensino regular, ele já iniciou desde 7 de fevereiro, com recurso para merenda em todas as escolas, manutenção e custeio em todas as escolas. E a gente sabe da crise que a gente vinha tendo, em função dessa crise financeira, as dificuldades que as escolas vinham enfrentando. E hoje nós temos o transporte escolar, de janeiro para frente, ele está em dia. O aluguel dos prédios, porque a gente tem muitas escolas em prédios alugados, já está neste ano, neste ano, de janeiro para frente, ele está em dia. A merenda, tanto do governo federal quanto do estadual, está caindo rigorosamente no início do mês, em todas as escolas, desde fevereiro. E, com isso, as escolas estão, a máquina está rodando, as escolas estão trabalhando. Não, eu não diria assim, as escolas estão muito tranquilas. Não, mas elas têm recurso para estar movimentando. Por exemplo, a conectividade era um dos nossos gargalos. Hoje, tudo a escola depende da internet. E nós passamos, assim, um sufoco muito grande no ano de 2018, sem conectividade nas escolas. E isso nós já tivemos início desde fevereiro. Tem chegado computadores para as escolas, laboratórios de informática estão em pleno funcionamento em quase todas as escolas, onde não está. Nossa equipe já está visitando para colocar em funcionamento. Então, teve também essa parte no regular, que a gente vem aí, está colocando, que as escolas estão funcionando com mais tranquilidade este ano. No município de Caratinga, nós não teremos educação integral integrada na Escola Estadual Dom Carlotto, que é a escola que, desde 2007, permanece e participa da educação integral integrada, ainda quando era PROET. Então, ela aderiu, mas não foi contemplada neste ano. Na jurisdição da SRE, nós temos 12 escolas que foram contempladas com a educação integral integrada, que é diferente do número anterior. Ano passado, nós trabalhamos com mais ou menos 29 escolas na educação integral integrada, aí com mais ou menos umas 50, 55 turmas que foram contempladas com a educação integral integrada. E aí Obrigado.